ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No improviso, população de Canutama tenta se adaptar como pode à subida das águas. A cidade é uma das 11 atingidas pela cheia no estado. Na Zona Leste, corpo de um jovem encontrado em Igarapé, no Valparaíso. Nessa mesma área da cidade, narcotraficante sobrinho de João Branco é preso. Caso Marceline, empresário Marcos Souto, preso por falso testemunho, é solto no fim de semana. O futebol nacional borbense derrota a faixa e conquista a primeira vitória do amazonense. E ainda os desafios da Arena da Amazônia, que hoje completa um ano. O estádio deve ser privatizado. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 11 mil famílias em todo o estado já foram afetadas pela cheia. 1.660 só em Canutama. A gente mostra agora o improviso dos moradores para driblar os problemas de uma cidade tomada pelas águas. Cidade alagada e uma nova rotina. Com água por toda parte, Ribeirinho improvisa do jeito que pode. Para não molhar a roupa toda vez que vir, aí eu tenho que trocar calça assim para passar, aí vai fazer as coisas que é necessário. Eu estou vendo que a senhora vem com a bicicleta, não é mais difícil? É, mas eu preciso porque é longe, né? E daqui que eu chego lá sem bicicleta, ficamos. Aí aqui vai empurrando? É, aqui é empurrando, lá eu monto. E quando tem criança, a travessia é ainda mais complicada. Você vai buscar ela? É difícil passar aqui? É difícil, é difícil. Canutama é um dos 11 municípios do Amazonas em situação de emergência. Ele está localizado na região do Rio Purus. Metade da cidade já foi alagada. Quase 1.700 famílias sofrem os prejuízos da água, que não para de subir. Esta é a Avenida Butinelli, no centro. É uma das principais de Canutama. E a situação aqui é essa, olha. A água está pela metade da perna, mas esse é só o começo da história. A correnteza dificulta ainda mais o caminho de água. O perigo aumenta, porque não se sabe onde pisa. O nível do Rio Purus chegou a 24 metros e 48 centímetros. Apenas 23 centímetros a menos que a marca histórica em 1997. O porto da cidade foi interditado e isso prejudica o desembarque de mercadorias. Das quatro escolas municipais, apenas duas estão funcionando. E os moradores já começaram a levantar os pisos das casas. Hoje nós já estamos aí atendendo as famílias com madeira, né? Tem aquelas famílias que insistem em permanecer nas suas casas. Que ainda, aí a gente atende com a madeira para fazer as marombas. As que não querem permanecer em suas casas, a gente já está instalando em alguns logradores públicos, né? Esta é a rua 9 de agosto, no bairro Santa Rita. É um dos lugares mais atingidos pela cheia. E transitar por aqui só de canoa. O carro está lá para a terra alta, já guardei em cima, não dos carros. Substituir o carro pela canoa? Da canoa. Aqui o nível da água subiu cerca de dois metros. Você está vindo de onde? Lá da minha tia. Vindo para casa? Sim. Tem que ser remando? Sim. Nesta casa moram oito pessoas, quatro são crianças. A maromba construída já levantou a casa em um metro. Olha, eu que sou pequena, já estou quase encostando no teto. Agora, dona Maria, como é que as crianças dormem aqui? Dormem na rede. Agora, vem enquanto eu estou me levantando com medo de elas caírem na água da rede. E morrer? E morrer. Nesta outra casa, nem tudo pôde ser erguido. Estraga a nossa estante, sofá, essas coisas assim. A gente está jogando tudo no mato que não presta, porque entra na água, né? Não tem onde o cara coloque. O colchão é aí. Porque pode o cara trepa, porque não pode, a água leva. Na cozinha improvisada, o serviço é apertado. Com a cozinha nesse estado, como é que a senhora faz para fazer comida? É trepado o fogão, mas a gente trapega, bota a panela no fogo, é só subindo e descendo, pra gente dizer, né? Em época de cheia por aqui, todos perdem. O que você acha da sua casa estar molhando assim? É ruim, porque a minha brinquedo... Estraga. Para quem não tem noção do perigo, a brincadeira é inocente. Muitas crianças brincam por aqui. Além do risco de afogamento desse lado, o contador de energia está ligado e o risco é ainda maior. A Defesa Civil já distribuiu mais de 17 toneladas de alimentos em ajuda humanitária. De casa em casa, a chegada do rancho é um alívio. É difícil porque a gente está aqui, né? Em água, né? Não dá nem para ir comprar, né? É. Estão enviando para o município ajuda humanitária no sentido de minimizar as famílias afetadas pela cheia do rio Purush. E a esperança que se renova no alagado de Canutama, vida que reflete a própria história de quem vive aqui. E o corpo de um jovem foi encontrado na manhã de hoje em Uigarapé, no Valparaíso, Zona Leste de Manaus. O corpo de Alessandro Bezerra Pacheco, de 19 anos, foi encontrado neste terreno, nos fundos desta horta. Apresentava marcas de espancamentos. Por ser um local de difícil acesso, a perícia solicitou a ajuda do corpo de bombeiros para fazer a remoção. De acordo com os vizinhos, Alessandro tinha se desentendido na sexta-feira com alguns colegas. A família informou que no sábado, ao sair de casa para ir a um balneário, ele chegou a ser perseguido por alguns rapazes e desde lá não foi visto. Ele está com algumas lesões pelo corpo, no IML vai ser avaliado para ver exatamente qual o tipo de lesão que ele tem no corpo e qual seria a causa da morte. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Em instantes, traficante sobrinho de João Branco é preso na Zona Leste de Manaus e ainda nacional borbense derrota o Faste Clube. Os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto